Bom pessoal, e hoje nós estamos aqui com um vídeo informativo aqui em relação aos nossos produtos aí localizadores de curto, beleza? Nós temos aqui uma página aqui no Mercado Livre, como vocês podem ver, certo? Nós temos aqui várias opções pra você que quer adquirir, quer consequentemente ganhar mais dinheiro aí recuperando placas de smartphone. Nós temos dois produtos aí que são mais adequados e mais específicos pra esse tipo de procedimento aí na sua bancada, beleza? Nós temos aqui o nosso short kill com o nosso multímetro detector de curto, são dois produtos, inclusive a gente vende o kit completo, que é justamente aqui por 279 reais. Nós temos aqui, como vocês podem ver, esse short kill que ele vem mais 6 luvas especiais, ou seja, com mais 6 luvas ele está no valor de 177 reais aí, um valor totalmente atualizado, estava mais caro, certo? Então a gente tem esse produto aqui também, tem 6 aí produtos vendidos e a gente tem uma ótima reputação aqui no Mercado Livre, como vocês podem ver, ó, reputação aqui está no verde, preste um bom atendimento. Nós temos mais de 70 aí produtos comercializados, vendidos e temos aí um excelente feedback dos nossos clientes. Para você ter ideia, nós vamos alterar a foto aqui desse produto que a gente vai colocar agora, como vocês podem ver aí, esse aqui é um short kill, ele está com uma foto aqui um pouco feia, vamos dizer assim, mas é um produto que foi bem vendido, certo? Um aparelho com um ótimo feedback, como vocês podem ver aqui, ó, um ótimo feedback, deixa eu só colocar aqui, é, aqui, ó, opiniões sobre o produto, ótimo produto, cumpre o que promete, pode confiar, certo? Bom para teste, bom para comprar para trabalhar, excelente produto, a gente que garante o que fala, top. Já esse aqui falou que quando coloca na fonte, ele acusa curto nele, bom, aqui a gente procurou, a gente tem até um vídeo falando sobre isso, que é justamente a questão do short kill, é, que demora às vezes para algumas regiões ser, é, demorar um pouco o frete, ele acaba chegando descarregado aqui, esse problema aqui foi sanado, a gente só vai colocar ele na fonte de alimentação e esse produto vem com o manual já, para resolver esse tipo de solução, a gente já fez um manual específico aí, para estar solucionando esse tipo de problema. Na verdade ele chegava descarregado, então a fonte às vezes fazia esse beep, mas nada mais do que isso, não tinha problema nenhum, era só colocar na fonte e carregar, então esse problema aqui foi sanado, beleza? Então nós temos aqui, é, várias, vários feedbacks aí com o nosso aparelho, nosso aparelho vem adesivado agora, certo? Com a nossa marca, então, é, tá bem diferente aqui desse, a gente vai atualizar essa foto, beleza? Pessoal, a gente também tem um vídeo aqui, ó, como vocês podem, podem clicar no vídeo e vocês não vão ter acesso a esse vídeo aqui, quando você utilizar ele com o PC, beleza? Pelo celular não vai ter como assistir esse vídeo, mas esse vídeo eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo, todos os links aqui do Mercado Livre a gente vai deixar aqui, E o frete é grátis para todas as regiões do país, mas é claro que tem regiões onde o frete, infelizmente, é cobrado uma pequena taxa aí, Pela dificuldade dos correios de estar, é, entrando em contato aí nessas regiões, beleza? Então, tá, tá enviando alguns aparelhos, então tem regiões que apesar do frete ser grátis, é, cobrado uma pequena taxa aí do frete pelos correios, Pela dificuldade de envio, beleza? Então, aqui nós temos esses aparelhos, nós temos também aqui ele em atacado, certo? Pra quem quer revender, uma ótima opção, simplesmente você dobra o valor, por exemplo, aqui 3 peças, você compra ela 329, Você consegue, na verdade, vender, revender na sua região, e aqui, né, a super, é, promoção, a super dica aqui pra quem quer realmente dobrar o dinheiro, Você é um investimento, você faz aqui 169, deixa eu só clicar, certo? 169, é, opa, desculpa, 679, você consegue justamente dobrar esse valor vendendo aí a 10 peças, né? Então, esse valor é uma promoção aí pra quem compra no atacado, certo? Então, tem um valor diferenciado, beleza? Então, nós temos aí essa promoção, é, alguns aparelhos com valores aí atualizados, certo? Então, nós temos aí todo o espaço que nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, Pra que vocês possam entrar em contato com a gente, participando aí dos nossos grupos aí também, beleza, pessoal? Então, só um detalhe, são as últimas unidades aí, Porque toda essa questão aí no país da pandemia que tá enfrentando, Então, isso tá enfraquecendo a questão das importações aí de alguns produtos, E dificulta justamente o nosso trabalho, beleza? Então, são as últimas unidades aí do nosso ShotKill, do nosso kit multímetro da Tec de Curta, Esse kit multímetro aqui, pessoal, é essencial, simplesmente é essencial, você precisa ter na sua bancada, certo? E a gente tá disponibilizando ele com frete grátis, um absurdo esse preço de tão barato que é pelo que ele oferece, É essencial, certo? O que você precisa pra recuperar a placa, você tá aqui nesse kit, certo? Um multímetro adaptado, certo? Para esse tipo de procedimento, multímetro totalmente adaptado com um procedimento, Onde você vai poder detectar o curto dos aparelhos, beleza? Então, até o próximo vídeo, vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo, Para que você possa estar entrando em contato, caso interesse, Mas, relembrando, é apenas as últimas unidades, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu, galera!